Olá, eu vim demonstrar para vocês os detalhes técnicos do nosso LED RGB colorido da TecLight. Ele possui 4,5 watts de potência, 6,5 centímetros de diâmetro e essa lente côncava permite 120 graus de abertura, cobrindo uma área de até 10 metros quadrados da sua piscina. Ele possui um cabo padrão de 2 metros, que permite o alcance até a caixa de passagem que vai ficar no nível da sua piscina. Ele tem o encaixe direto na tubulação de 20 milímetros e nós temos também adaptadores para encaixe de tubulação de 25 milímetros, 32 milímetros e também 50 milímetros. Temos também adaptadores de rosca de 20 milímetros e 25 milímetros. Temos também dispositivos para instalação em piscinas de fibra, spa e hidromassagem. E esse outro aqui é o dispositivo que permite a instalação na piscina de vinil. Agora eu vou demonstrar para vocês a funcionalidade do nosso LED juntamente com a central da Global Tech e o controle TOT. Logo de início, vocês podem perceber que eu consigo manusear facilmente utilizando o controle TOT. Com um simples toque, eu posso mudar as cores e ativar dezenas de funções do nosso LED. É isso. A melhor tecnologia de super LED você encontra na Global Tech. Arigato!